Estamos aqui com o engenheiro civil Cláudio Mitidiere, ele é gerente do laboratório de sistemas construtivos do IPT e ele vai falar um pouco para a gente sobre o impacto da nova norma de desempenho. Cláudio, o que as construtoras devem fazer para se adaptar mais rapidamente à norma? Essa norma na realidade é para edifícios habitacionais ou residenciais. E a primeira questão importante é o seguinte, além, apesar da norma tratar de edifícios até cinco pavimentos, é claro, existe um dispositivo da norma que para aqueles requisitos ou critérios que independam da altura do edifício, vale para qualquer altura, como desempenho térmico, desempenho acústico, por exemplo, durabilidade que não depende exclusivamente da altura do edifício. A outra questão é como se organizar. Existe ainda um certo desconhecimento da norma, o que é natural, é uma norma que tem uma certa complexidade, não é para um produto ou material específico, mas é para o edifício como um todo, independentemente da sua constituição. Mas há, a gente percebe que há uma necessidade de organização setorial, ou através de grupos de empresas, ou através de sindicatos regionais, com a participação de projetistas e consultores, para que haja realmente um estudo mais dirigido, um entendimento melhor sobre a norma de desempenho. Cláudio, que impacto imediato a norma terá para as construtoras? Principalmente na organização do seu sistema interno de qualidade e de relacionamento com os seus fornecedores. A empresa construtora vai simplesmente executar, montar o que foi definido, pré-definido, especificado em projeto. Então vai ter que haver uma interação muito grande entre construtora e fabricantes, fornecedores. Esses vão ter que definir e passar as informações de desempenho dos seus produtos para as empresas, por exemplo, desempenho acústico de esquadrias, durabilidade de materiais específicos para uso em fachadas. E a construtora, juntamente com os seus projetistas, vão ter que passar a integrar isso no projeto. Então eu acho que o grande impacto é positivo. A norma talvez gere aí uma integração maior de todos esses atores que intervêm aí na construção de edifícios. E vai fazer com que a empresa se organize também um pouco melhor do ponto de vista de gestão da qualidade e do desempenho do edifício. Cláudio, a norma poderá ter um impacto significativo nos custos da construção? Se a empresa já adotar hoje um sistema que já não atenda a uma norma atual, obviamente acarretaria um custo que ela vai ter que mudar esse parâmetro. Mas para as empresas que já hoje adotam esses parâmetros, atendem as normas técnicas vigentes, não vai haver incremento de...